Oi, pessoal! Bem-vindos mais uma vez no canal da Amolim do Brasil. Eu sou a Vanessa e hoje nós vamos colorir uma onça pintada. Então, tá aqui o esboço da onça pintada. Eu passei o meu desenho por uma folha de 150 gramas, um pouco mais lisinha, porque, pra fazer a pintura dessa onça, nós vamos usar as canetas gel da Amolim. Então, eu tenho aqui a minha caneta gel preta da Amolim e a minha caneta gel branca. Vamos usar canetinhas hidrocores. Então, eu tenho aqui as canetinhas hidrocores da linha Animal Planet. Eu tenho aqui a caixinha com 12 cores. E vamos usar também, pra dar um acabamento, os lápis de cor da linha Color Dream da Amolim. Então, eu tenho aqui a caixinha com 36 cores. Como sempre, eu já deixo a tabelinha de cores pronta de cada material que nós vamos usar, pra ficar mais fácil na hora de colorir. Então, tá aqui a tabelinha de cores dos lápis de cor Color Dream. E tá aqui a tabelinha de cores das canetas hidrográficas da linha Animal Planet. Então, vamos começar a colorir a nossa linda onça pintada. Então, já fixei aqui o papel, a folha, com uma washi tape. Eu gosto muito de usar washi tape pra fixar o papel, a folha que eu tô desenhando, porque na hora de tirar, não tem perigo de rasgar. Essa aqui é da Amolim. Eu amo essa washi tape, acho ela linda. Combina com tudo. E, bom, nós vamos começar contornando a nossa onça, usando a caneta gel da Amolim, na cor preta. Então, vamos lá. Eu não vou clarear o esboço, eu vou deixar desse jeito, pra vocês enxergarem. E depois que a gente finalizar, se tiver necessidade, eu apago o resto de grafite que sobrou. Sempre, sempre, eu gosto de usar uma folhinha dessas clarinhas, é tipo uma folha manteiga, pra não ficar, a mão não ficar borrando o desenho. Então, sempre que você usar a caneta, na verdade, qualquer material, se você for fazer um desenho, assim, um pouco mais trabalhoso, coloca um pedacinho de papel embaixo da mão, pra não ter perigo de borrar o seu desenho. Então, vamos lá, vamos começar a contornar. Essa caneta gel da Amolim é muito boa. Ela sai bastante tinta. E toda vez que você estiver fazendo, assim, algum desenho, principalmente se for um animal, não se preocupa em fazer as linhas muito retas. Porque desenhos de animais, quanto mais orgânico, melhor. Então, lógico que você não vai querer tremer, você vai querer prestar um pouquinho mais de atenção enquanto você tá contornando. Mas não precisa ter muita preocupação de fazer um desenho muito reto. Olha, aqui eu saí um pouco da linha, deu uma falhada, eu volto aqui com a caneta. E assim, fazer contorno de desenho é prática. Eu não costumo contornar muito os meus desenhos, eu faço mais com lápis de cor. Mas eu tô experimentando novas técnicas e novos estilos. E me deu muita vontade, assim, de fazer um desenho mais com linhas. Eu gosto muito de usar essa caneta pra escrever, pra assinar. Mas fiquei com vontade de fazer um desenho com ela. Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus desenhos é escurecer bastante a parte de cima aqui do olho. A parte que a pálpebra faz sombra. Lógico que se você ver a foto, não tá tão, tão escura assim. Mas é um jeito que eu gosto de fazer assim nos meus desenhos. Eu acho que dá um toque especial. Lógico que não são todos os desenhos que eu faço isso. Mas a maioria deles eu faço. E nesse caso que eu tô fazendo já, toda a pintura aqui, a lineart com caneta, eu vou deixar o mais escuro possível. Porque eu acho que dá um toque todo especial. Olha só a diferença que dá. E o legal da caneta gel é que você... Você consegue controlar um pouco o traço. Você consegue fazer... Você consegue ir construindo. Você consegue fazer traços mais grossos, traços mais finos. Lógico que isso vem com a prática de você desenhar com a caneta. Mas você tem essa opção também. E olha como o desenho vai ficando bonito, gente. E tô usando até agora. Eu usei só mesmo a caneta. Então aqui eu já fiz um pouco dos olhos. Eu vou deixar secando um pouco. Enquanto isso, eu já vou começar a fazer as pintinhas aqui. Então as pintinhas das onças, né? Na verdade elas servem como uma impressão digital. Cada uma tem pintinhas diferentes. E eu vou começar a rabiscar aqui as pintinhas. Sem me preocupar em fazer uma coisa perfeita. Porque essas pintinhas são bem orgânicas. Cada uma tem um formato. Cada uma tem um jeito. Então você não precisa se preocupar em fazer bolinhas perfeitas. Porque nenhuma onça tem bolinhas perfeitas. Lógico que se você estiver fazendo um desenho assim bem, bem estilizado. Vai ficar bem bonitinho você fazer bolinhas. Mas nesse caso é um desenho mais realista mesmo. E aí você vai aqui pintando as pintinhas com a sua caneta. Olha que gostoso que é fazer isso, gente. É uma terapia. E aos pouquinhos a nossa onça vai ficando com cara de onça pintada mesmo. Agora eu vou contornar o resto da onça que eu ainda não contornei. Então a parte do nariz, aqui as bochechinhas dela. Deve ter um jeito mais certo de falar, né? Na verdade é o focinho e essa parte aqui da boca. Olha como fica legal o desenho, gente. Só usando a caneta já tá bem, bem legal. Mas nós vamos dar mais uns toques pra ficar mais... Pra ficar colorido, né? Porque por enquanto tá um desenho todo em branco e preto. Bom, eu esperei um pouquinho secar. Porque tem algumas partes aqui que eu fiz as manchinhas um pouco diferente do esboço. Então eu vou vir aqui com a minha borracha e apagar de leve... Algumas marcações que eu fiz. Bem de leve, sem passar por cima de outras marcações que eu vou usar pra passar o lápis de cor. Agora eu vou pegar os meus lápis color trim pra fazer alguns detalhes. Eu não vou pintar a onça inteira. Eu só vou dar indicação de alguns lugares que tem sombra, de alguns lugares que a pelagem dela é mais amarelinha. Então vamos lá. Então agora eu vou pegar um lápis ocre e vou passar aqui em alguns lugares. Não vou passar em tudo. Vou passar assim bem, bem de levinho. Só pra dar uma corzinha mesmo. Bem suave. Tô com a mão bem, bem levinha. Não quero forçar. Quero só dar a ideia de uma corzinha aqui na nossa onça. Uma dica quando vocês quiserem fazer uma pintura muito, muito de leve é sempre pegar aqui no finalzinho do lápis. Quando a gente pega aqui a mão fica mais pesada e aí a cor fica mais forte. Mas se você quiser fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui, que eu tô só dando um toquinho muito, muito clarinho de cor. Você pega mais pro meio, pro final do lápis. E tenta deixar a sua mão o mais levinha possível. Só dei mesmo um toquinho de cor. Aqui a onça, essa parte aqui, a onça, ela é toda branca. Depois eu vou escurecer um pouquinho mais aqui no nariz. Mas por enquanto eu só quero dar esse toque de cor mesmo. Agora eu vou pegar um verde aqui mais amarelado. Eu amo esse verde. Esse aqui. E vou fazer aqui os olhos da onça. Vou fazer bem de levinho mesmo. Também só pra indicar uma corzinha. E vou pegar o lápis preto. Na verdade um lápis azul. Porque eu gosto de fazer um draminha a mais nos olhos. Eu acho que fica bem legal. E na verdade a cor do olho da onça não é nem dessa cor. Eu tô já fazendo assim de um jeito um pouquinho diferente. Mas eu quero fazer um pouquinho assim de drama nos olhos da onça. Então tô vindo com um azulzinho aqui. E vou colocar um marronzinho também. Olha como fica bonito. Esse mesmo marronzinho eu vou passar um pouquinho aqui no focinho. Na verdade é um marrom mais avermelhado. Vou fazer uma base aqui no focinho dela. Agora eu vou pegar um marrom bem clarinho. Pra escurecer um pouquinho aqui algumas partes. Também vou deixar aqui minha mão bem leve. Porque eu quero só dar um toque de cor. Então eu tô aqui passando o lápis preto em alguns lugares bem estratégicos. Só pra dar mais contraste. Fazer um pouquinho mais de drama. Por mais que nós fizemos uma pintura bem... O colorido bem suave. Eu tô vindo aqui com o preto pra enfatizar algumas partes. Eu acho que fica bem bonito esse contraste. Eu falo que eu não vou escurecer muito, né? Se me deixar eu fico umas 5 horas aqui só refinando o desenho. Pronto. A parte do colorido tá pronta. Eu quero focar mais aqui na parte que eu fiz com a caneta. Inclusive aqui eu vou dar uma reforçadinha em alguns lugares. Com cuidado pra não ficar muito grosso. Porque eu quero fazer um fundo com caneta hidrográfica. Acho que vai ficar bem legal. Na verdade eu vou decidir reforçar tudo aqui. Pra na hora que a gente passar a caneta hidrográfica ter mais contraste. Então o foco desse desenho aqui não é a pintura com lápis de cor. Eu quis fazer uma pintura bem suave. Bem suave. Pro foco ser na line art. No contorno. Nos detalhes que nós fizemos aqui com a caneta gel. Eu tô amando. É a primeira vez que eu desenho com essa caneta. E eu já percebi que eu vou fazer muitos, muitos desenhos com ela. Ela é tão escurinha assim como uma caneta ananquim. Só que com a facilidade de você conseguir construir as camadas. A caneta gel ela te dá uma possibilidade assim de você ir construindo camadas. Eu acho mais fácil. Então eu tô deixando em alguns pontos aqui o traço mais grosso. Traço externo mais grosso. Pra dar um efeito diferente. E aqui eu tô engrossando o traço conforme eu acho que vai ficando legal. Então no desenho é muito legal a gente se permitir experimentar e errar. Errar também. Porque senão como é que você vai aprender como é que você gosta de desenhar? Como é que você gosta do seu traço? Se você não errar, né? Bom, então eu vou deixar assim. Vocês viram que eu usei aqui de novo a minha caneta gel. E eu dei uma engrossada aqui na linha exterior da nossa onça. Olha como ficou um efeito legal, gente. Usando caneta gel e lápis de cor. Olha já como ficou bonito. O desenho poderia estar pronto. Mas eu quero muito fazer um fundo usando as canetinhas. Hidrocor da linha Animal Planet. Então eu usei essas canetinhas no último vídeo aqui da Molin, né? No meu último vídeo da Molin. E eu usei a cor azul. Não sei se vocês lembram. E agora eu vou escolher... Que cor que eu vou usar pra fazer o fundo dessa nossa onça linda, linda. Então eu vou lá escolher uma cor e já volto aqui. Bom, gente. Peguei aqui a minha régua da Molin. E eu tô pensando em fazer algumas linhas assim... Não sei direito. Mas dessa vez, como eu ainda tô muito incerta do que eu quero fazer. E eu quero fazer uma coisa um pouco mais padronizada. Eu vou fazer antes um esboço dessas linhas com lápis grafite. Porque se eu errar alguma coisa, eu consigo depois arrumar. Então primeiro eu vou fazer um esboço aqui do que eu tenho em mente. É uma ideia. Não sei se vai ser isso que eu vou fazer. Então fiz aqui um esboço com lápis grafite. Pra... Pra não ficar muito torto. Eu gosto bastante desses fundos assim geométricos. Eu acho que é muito legal você misturar um desenho mais orgânico, um animal com fundo mais geométrico. E eu decidi usar a minha canetinha preta. Sim, preta. Eu tô assim nessa vibe de fazer um desenho um pouco menos colorido. Geralmente meus desenhos são bem coloridos. E hoje eu decidi que eu quero fazer preto. Depois vamos ver se eu coloco aqui mais alguma cor. Mas por enquanto eu vou fazer preto mesmo. Bom, agora deixei, esperei um pouquinho secar. E eu vou aqui apagar. Porque no final eu mudei um pouquinho as linhas do que o meu esboço, né? Aí sempre quando você fizer isso, você apaga. Eu usei depois a própria régua como referência, assim. Então eu vou apagar aqui essas linhas que saíram um pouco. Vou assinar com a minha caneta gel. Eu amo usar essa caneta pra assinar. Eu preciso dar uma entortadinha aqui. Porque senão... Senão minha assinatura fica muito estranha. Bom, pessoal, então ficou assim o desenho da nossa onça pintada. Olha que coisa mais linda que ficou esse desenho, gente. Sério, eu tô super orgulhosa. Ficou mais lindo do que eu imaginava. E eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu usei. Então eu usei, no começo de tudo, né? Um lápis grafite. Eu uso esse aqui da linha Love. Usei a minha borracha plástica. Daí, pra contornar, fazer os detalhes, usei a minha caneta gel preta. Pra dar o toque de cor na onça, eu usei os meus lápis de cor da linha Color Dream. Minha caixinha com 36 cores. E por fim, usei uma régua. E usei as canetinhas hidrocores da linha Animal Planet. E olha só, gente. Usando material escolar, material de escritório. Olha como a gente consegue fazer um desenho lindo, lindo, lindo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte. Compartilha com seus amigos que gostam de desenhar, de colorir. Que gostam de material escolar. Não deixa de seguir aqui o canal da Molim. Tá tendo vídeos novos a semana inteira com diversos tipos de artistas. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti